Nayara Moura vem ao vivo com a gente. Nayara, querida, bom dia pra você. Vamos lá? A gente vai lá, deixa o carro pra instalar um equipamento de som, ou poderia ser pra lavar, ou poderia ser pra, sei lá, fazer um conserto. Nesse caso, ele deixou pra instalar o equipamento. Quando ele voltou pra buscar, o que tinha acontecido? Carro tinha sumido, Manu. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem nessa manhã de sexta-feira. Pois é, já pensou? Que desespero do dono desse carro, desse veículo. Ele foi pra instalar som, ele já tinha som no carro dele, avaliado em 15 mil reais. Pelo serviço, ele já deixou pago 3,5 mil reais. E quando foi buscar, a oficina estava fechada, Manu. Não tinha mais ninguém lá. Já pensou esse desespero? A gente vai conversar agora com o delegado da Delegacia Estadual de Repressão e Furtos e Roubos de Veículos Automotores, o Bernardo Comunale, porque eles conseguiram, a polícia conseguiu chegar até o dono dessa oficina e encontrar o carro. Encontraram também drogas, viu, na casa do dono dessa oficina. Tudo bem, delegado? Bom dia pro senhor. Esse caso, imagina, né? Um cliente deixa o carro, volta e a oficina estava fechada, totalmente fechada. Mas a polícia conseguiu encontrar aí o autor desse crime, o dono dessa oficina? Bom dia, Nayara. Bom dia, Manuela. Bom dia, telespectadores da Rede Record. Mas no trabalho da Polícia Civil, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, foi exatamente isso. Ele desapareceu com o carro e com o som e o valor pago pelo cliente. Isso foi em novembro, em novembro do ano passado ainda. E eles continuaram procurando, as vítimas continuaram procurando, até que um dia localizaram um veículo em frente a uma residência, que depois eles descobriram que era do pai do autor. Eles então acionaram a polícia militar, que levou o carro até a Polícia Civil. O carro estava sem som, com roda quebrada, sem chave. Nós tentamos contato com esse autor, contato com o pai dele, mas ele, o próprio pai, falou que ele estava sumido, não tinha notícia dele. Então a polícia representou pela prisão dele, por causa da questão do som. E no dia que ele foi preso, ele estava negociando o som, ele estava comprando o som de um outro rapaz, mentiu para a polícia, dizendo que a casa dele era a casa vizinha. E nós entramos em contato com a vizinha e falamos, não, ele não mora aqui. Aí a gente, o rapaz estava comprando o som, falou, olha, ele saiu dessa casa. A gente, para procurar o som, entrou na casa, junto com ele e tudo. E assim que a gente entrou na casa, a gente já viu duas carreiras de cocaína em cima do balcão da cozinha. E continuamos a abrir uma porta do armário, tinha lá, 170 gramas de cocaína, simulacro de arma de fogo, material para a embalagem, etc. Agora, doutor, ele também contou várias mentiras. Primeiro, ele disse que quem teria ficado com esse veículo seria um funcionário dele. E todo esse tempo, desde o tempo do furto, ele manteve essa loja, essa loja de oficina fechada? É, ele fechou a oficina. Segundo ele, ele é um rapaz bem articulado. E como isso aconteceu antes de ontem à noite, foi quase 11 horas da noite que a gente terminou esse flagrante, a gente ainda não conseguiu confirmar todas as informações dele. Mas, segundo ele, um funcionário teria levado esse som e de vários outros clientes. A gente já vê que isso é mentira, porque então ele não devolveu o carro? Porque ele não entrou em contato com essa vítima? E a droga encontrada na casa também não é dele, não, é do cunhado. Agora ele está preso, ele vai responder por quais crimes? Ele agora está preso em função da prisão preventiva, por receptação, apropriação indébita qualificada e por tráfico de drogas, que ele foi preso em flagrante. Ele já tinha passagens, delegado? Não, ele ainda não tinha passagem pela polícia. E isso serve de alerta aí também para a população, pesquisar bem o local que vai deixar o veículo para conserto. Essa oficina dele já tinha há muito tempo, ele já tinha aplicado também, nem golpe isso, na verdade, é um crime. Ele já tinha cometido esse crime outras vezes? A gente não tem notícia de outros crimes dessa natureza dele. Mas ele mesmo alega que outros clientes teriam sido lesados pelo funcionário dele que teria levado o veículo. Por isso a gente sugere, olha, for procurar um local, vê a idoneidade, procura alguém que já tinha sido cliente de lá, quanto tempo tem. Mesmo assim, a gente não está livre de ter um dessabor. Imagina se você não tomar esses cuidados. Obrigada, delegado, pelas informações. Pois é, Manu, ainda bem que essa história terminou de forma boa para o cliente, para a vítima que recuperou o carro, não recuperou o som ali porque tinha sido já vendido, desinstalado, mas serve de alerta também para pesquisar bem o local que você vai deixar o seu veículo para conserto ou para qualquer outra instalação. A polícia agiu rápido, conseguiu encontrar aí esse homem e recuperar o veículo da vítima. Manu? É aquela história de buscar referência, né, Nayara? A gente busca referência para tudo nessa vida, gente. Imagina, você vai deixar seu veículo, ou o que quer que seja, num lugar que você nunca ouviu falar e que ninguém deu referência, né? Imagina. Provavelmente o que chamou a atenção desse cidadão aí foi aquele tanto de som no valor alto, né? Obrigada, Nayara, obrigado, delegado, e parabéns à polícia e à delegacia de forças e roubos de veículos automotores que tem trabalhado e intensificado ali esse policiamento para evitar a criminalidade aqui no estado de Goiás.